Edson, a gente sabe que Apucarana, a coisa tá feia, Cambé, Londrina, né? Me parece aí que nós temos que unir as forças, né Edson? Essas, os poderes políticos e a comunidade unindo forças pra combater o mosquito da dengue, né? Exato, Fernando. Todo o boletim semanal da Secretaria de Estado da Saúde, nós percebemos que grande parte dos casos confirmados de dengue vem de duas regionais de saúde, da 16ª de Apucarana e da 17ª Regional de Saúde aqui de Londrina. Então, quer dizer, né? Londrina, Cambé e Apucarana são cidades muito próximas. Por isso que esse cuidado deve ser reforçado. E uma das estratégias por parte do poder público é justamente a aplicação do fumacê. Então, ali, para os moradores de Cambé, que ficam na abrangência da UBS do Jardim Novo Bandeirantes, atenção que desde a última segunda-feira o caminhão do fumacê tem passado por ali. São dois períodos, Fernando, de aplicação do fumacê. Ou das 5 às 9 da manhã ou das 17 às 20 horas, né? Das 5 da tarde até às 8 da noite. Então, a orientação da Secretaria Municipal de Saúde de Cambé para os moradores que estão recebendo, então, essa aplicação do fumacê é de que eles, ao ouvirem o som do fumacê, do caminhão passando pela rua, que abram as cortinas, as janelas e também tomem cuidado, por exemplo, com um potinho de água e ração do gato, do cachorro, né? Dos animais domésticos. Para quem tem pássaro também, que cubra a gaiola, porque pode ser nocivo aos animais. Para o ser humano, não tem problema nenhum. Só que para os animais devem, então, ser tomados esses cuidados. Lembrando que o fumacê, ele é aplicado em ciclos, tem uma quantidade máxima de aplicação e esse intervalo de tempo justamente para não fazer mal a nós, seres humanos, e combater o mosquito Aedes aegypti, que é responsável não só pela dengue, mas também pela zika vírus e também a chikungunya.